Vou falar deste Quinta da Foz da Reserva, um vinho que eu bebi com a minha mulher num restaurante a celebrar nove anos de relacionamento com ela. Foi um vinho que eu não bebo muitas vezes. A Quinta da Foz é uma quinta que tem uma produção de número de garrafas razoavelmente reduzida porque aposta sobretudo na produção de vinho com vinhas velhas e nós já sabemos que a produção das videiras velhas ou muito velhas é bastante baixa e por isso decidi beber este Quinta da Foz também para fugir um pouco daquelas quintas onde eu estive porque depois estes conteúdos vêm agora todos de seguida e para não estar a repetir. O que é que tem este Quinta da Foz de 2020? É um vinho que na boca é bastante concentrado. É um vinho que se nota que tem os teninhos avalubados bastante presentes porque os sentimos claramente cá atrás no fim da boca uma boa acidez, um bom volume de boca, uma boa fruta na boca. É um vinho bastante agradável para ser bebido. Já há um preço significativo, mas que eu gosto que case aqui esta questão da acidez com os teninhos e com a voludada. Ou seja, se o vinho desafiante torna-se um vinho desafiante na acidez e a acidez mantém-se durante algum tempo é um sinal que é um vinho bem feito e ponderado e bem lançado no mercado. É um vinho com 18 meses de estágio em barrigas de carvalho francês, casa as três castas mais habituais do Doutor, Doutoriga Nacional, Doutoriga Franca e Tinta Ruiz e faz soproceir aqui algumas notas interessantes de alguma mecha, alguma ligeira, mas mais ligeira, alguma cereja. Para mim, é claramente o escolote preto a surgir e que torna a prova bastante interessante, bastante complexa e bastante agradável ao mesmo tempo. E é por isso que é um vinho que eu gostei. Foge um pouco, ao mesmo tempo que está dentro daquele tipicismo dos vinhos do Douro, consegue fugir graças a esta nuância, é um nariz mais aberto e a uma boca com mais oferta, com mais coisas a surgir. Grande proposta, excelente vinho. Grande proposta, excelente vinho. Obrigado.